Cisne Negro Serquilha 4, Gago Coutinho e o Seistante de Horizonte Artificial. A NASA não quer que tu saibas como funciona um Seistante e também não quer que tu saibas quem foi Gago Coutinho. Não quer que tu aprendas geometria e trigonometria para refutares facilmente os seus modelos fraudulentos. Gago Coutinho efetuou a primeira travessia aérea do Atlântico Sul usando navegação astronómica em 1922. Em 1922, pasme-se, não havia obviamente GPS, Global Positioning System, para o ajudar.